Seguindo com o nosso curso aqui de Android criando um sistema de vendas é o último vídeo a gente Criou o nosso editar, deletar e cadastrar categorias Vamos aqui então agora passar para o nosso cadastrar fabricante Então aqui dentro da nossa pasta, deixa eu só expandir aqui para ficar legal Aqui, isto, então temos todas as nossas classes aqui, os nossos arquivos Vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso arquivo Vamos aqui em botão direito, vamos aqui em new, new aqui activity Vamos aqui em mtactivity e vamos criar então aqui o nosso fabricante Eu vou colocar desta forma assim, fabricante Vamos pedir aqui um finished Criou aqui o nosso arquivo já, já está aqui pronto Então vamos aqui, a gente praticamente vai aproveitar muitos códigos aqui Por exemplo, aqui no arquivo categoria Categoria a gente vai copiar todo aqui este layout Vamos aproveitar ele aqui Deixa eu ver aqui, ele começa aqui, isto e termina aqui Então vamos copiar todo este layout aqui Contra o C Vamos retornar aqui para fabricante E vamos dar um control V aqui Vamos no text aqui Logo abaixo aqui, contra o V Pronto, se eu vir aqui em design A gente já pode visualizar o design aqui Não apareceu nada, porque a gente tem que mudar aqui Vamos mudar aqui já de uma vez Então aqui a gente vai mudar para o que? Linear Layout, isto E aqui vamos colocar a nossa orientation Vamos aqui colocar o android Vamos pôr aqui Orientation O que? Vamos pôr vertical Isto aí Perfeito Vamos aqui em design Novamente Deixa eu só organizar aqui Isto, vou dar um zoom aqui para que vocês vejam E aqui a gente vai simplesmente fazer algumas alterações aqui Muito simples, tá? Vamos aqui no código Vamos adicionar aqui a propriedade também Great Então vou colocar android Great Great Vamos pôr aqui Center Isto aí, beleza Está pronto aí Vamos só verificar aqui Isto, perfeito aí Então vamos trabalhar aqui as mudanças Vamos aqui Vamos colocar aqui fabricante Então fabricante Aqui a gente vai colocar Adicionar fabricante Pode ser Então fabricante É, mais o que? Aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui fabricante É, aqui podemos colocar É, a categoria Vamos colocar, ou seja, o id Vamos colocar fabricante Pode ser Pode ser Ou id Vamos pôr sim Id fabricante Para a gente saber Vai ficar meio longa aí Mas não tem problema Depois descendo mais abaixo Temos aqui Temos aqui A descrição Então vamos colocar É, fabricante Descrição do fabricante Pode ser Então vai ficar bem grande aí É, que mais aqui Aqui, categoria Desc Não é Vamos colocar sim É, vamos pôr sim Fabricante Desc Como a gente está colocando Sempre Eu vou colocar só des Aliás Isto Eu acho que é Só isto aí Os botões Continuam Vamos ver Como é que ficou Está aí Está bom aí Fabricante Descrição Fabricante Cadastrar E cancelar Está bem Edicionar Fabricante É, está bom aí Vamos salvar Tudo aqui Vamos aqui Fechar Que a gente não precisa Aqui mais E vamos vir aqui No nosso arquivo Fabricante Vou aqui Fechar Para Ganhar espaço É Aqui a gente pode aproveitar Bastante código Aqui Vamos abrir o nosso arquivo Aqui É, categoria E vamos deixar ele aberto Aqui É, a gente vai aproveitar Bastante código Aqui Por exemplo Aqui A gente não precisa ficar Digitando os botões Então Ctrl C Vamos aqui Vamos aqui Em fabricante Vamos colocar Aqui Os botões Então Contra O V Pronto É Temos aqui Que passar Os nossos É Aqui pessoal Ficou vermelho Aqui Deu erro Aqui Por quê? É por isso Que é bom A gente sempre É Dar aqui A gente fazer Manualmente Porque Quando a gente Faz isso Aqui Edit Text No Dar Enter Aqui Ele importa Aqui o objeto Para a gente Manualmente Tá Então Não esqueça Disso aí Vamos aqui Colocar Button Também Então É É É Bom Aí Sempre Fazer Isso Aí Ele importou Tudo Aqui Por isso Que dá Erro Mas Anyway Isso aí É Uma escolha Sua Se quiser Fazer Importação Copiar E Colar Tudo Tudo Bem Isso aí Varia De Desenvolvedor Por Desenvolvedor Vamos Voltar Aqui Também Em Categoria E Vamos Aqui Copiar Os Nossos Campos Que São Os Botões E As Caixas De Texto Então Contra O C E Vamos Colocar Aqui Depois Aqui Podemos Por Aqui É Vou Dar Aqui Espaço E Contra O V Só Temos Que Mudar O Que Aqui A Gente Pode Permanecer A gente Não Mudou Os Campos Os Nomes Lá Dos Campos Das Variáveis Só Que Aqui A Gente Precisa De Mudar Os ID Que A Gente Criou Lá Então É Ponto Lá Coloquei ID Fabricante Isto Mesmo E Depois Temos A Descrição Não É Isso Que A Colocou Foi É O Que Foi Fabricante Desc Ponto Fabricante Desc Ou não Descrição Categoria Desc Não Tá Errado A Gente Não Mudou Isto Deixa eu Ver O Que 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 Se Passa Lá Vamos Voltar Aqui É Vamos Aqui Então Em Fabricante Vamos Ver Aqui A Gente Colocou Ah Tá Porque Tá Letra Maiúscula Não Por Minúscula Aqui Fabricante Isto Aí Está Bom Então Salva Tudo Aqui Sempre Gosto Vamos Fechar Aqui E Agora Aqui Sim Vamos Pedir Aqui Fabricante Ponto Fabricante Desc Está Pronto Tá Pronto E Os Dois Botões Aqui Continua BTN1 E 2 Isso Aí Bacana Tá Bom Vamos Criar Aqui Os Construtores De Uma Vez Aqui Do Nossos Botões Então Vou Vim Embaixo Aqui Vou Colocar Aqui B1 Não É Isto Ponto Set On Click List Isto Mesmo New O Que V Isto Aí Criou Pra Gente Vou Fazer Pro Botão 2 Já De Uma Vez Também Então B2 Ponto Set On Click List New V Pronto Então Já Temos Os Nossos Dois Os Dois Botões Aqui Os Dois Construtores Criados Aqui Vamos Aqui No Arquivo Deixa Eu Expandir Aqui Novamente Aqui Categoria E Vamos Copiar O Nosso Método Aqui Insorto Que É O Mesmo Tá Isso A gente Vai Só Mudar Algumas Coisas Aqui Então Contra O C Copiei Aqui Todo Ele Tá Pessoal Vamos Aqui Em Fabricante E Vamos Dar Um Contra V Aqui Ele Vai Pedir Sim Ok Certo Pessoal Então Tá Ficando Aí Quase Uma Sequência Ou seja Uma Sequência De Alterações Então Aqui Ele Vai Criar Table If Not Existe O que Categoria Não é Categoria Vamos Pedir Ele Para Fazer O Fabricante Vou Pegar Aqui Um Contra O C Para Não Ter Erro E Vamos Aqui Adiante E Aqui Vai Ser Fabricante Contra O V E Aqui Vai Ser O Que Vamos Pedir Para Fabricante Descrição Só Para Que A Nossa Coluna Não Fica Lá Muito Larga O Nome Vamos Abreviar Aqui Eu Vou Colocar Assim Só Fab Que É De Fabricante E De Descrição Tá Bacana Aí Já Vou Copiar Isto Aqui Contra O C E Vamos Aqui E Passar Aqui Então Contra O V Aqui Aqui Não é Categoria E Sim O Que Fabricante Vamos Pegar Contra O C Contra O V E Contra O V Pronto Aqui Vamos Mudar Aqui Já Estava Me Esquecendo Aqui Também A gente Tem Que Mudar Que Não É Categoria Estes Valores Estes valores Está Lá Na Nossa Caixa De Texto Quais São Esses Valores Que A gente Deu ID Fabricante Fabricante 10 Então Podemos Fazer Assim Contra O C Para Não Ter Erro Aqui Contra O V Que É O ID E Aqui O Que O Fabricante Fabricante 10 Contra O C E Contra O V A Mesma Coisa Aqui Contra O C Aqui Contra O V E Aqui Contra O C E Contra O V Pronto Está Muito Simples Aqui Não É Categoria Adicionada Com Sucesso E Sim É Fabricante É Isso Aqui Fabricante Eu Brinquei Aí Coloquei Fabricante A Mensagem Ali Deu Pau Vai Ficar Assim É Está Pronto Aí Pessoal Vamos É Só Conferir Aqui Certo Pessoal Muito Simples Né O Temos Que Fazer Agora É Simplesmente Copiar O Nosso Método Contra O C Vim Aqui No Botão É O Botão 1 Que É Cadastrar Então Chamamos Ele Aqui Contra O V Ponto E Vígula E Já O Botão 2 Que Cancelar Vamos Aqui Pegar Aqui Um Indent Vou Aqui Em Categoria Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Tenho Algum Indent Aqui Indent É Isso Aqui Ele Vai Jogar Lá Para O Nosso Método Contra O C Vamos Aqui E Contra O V Dentro Aqui Do 2 Aqui Contra O V Ele Pede Aqui Sim Pronto Só que Aqui Não é Categoria E sim O que A gente Colocou A gente Colocou É Fabricante Não é Então Vamos Por Aqui Fabricante Está Aí Pronto Vamos Salvar Tudo Antes De Testar Aqui A gente Tem que Chamar Lá No Nosso Main Também O Botão Então Vamos Aqui No Main Já Ia Me Esquecendo Aqui É O Botão 2 Então Vamos Fazer O Seguinte Aqui Vamos Colocar Aqui B2 Não é Ponto Find Find O que Find View By ID Vamos Colocar R Ponto Id Ponto Qual É É BTN O que BTN 2 Então Vamos Pegar Ele Aqui Pronto Sai O Ponto E Vírgula Para Evitar O erro Vamos Copiar Aqui O 1 Que a gente Fez Também Então É Isso Aqui Eu Vou Copiar Aqui Contra O C E Vou Pôr Aqui Para Ele Então Só Mudamos Aqui É O Número Aqui Para B2 Então Vamos Pôr Aqui B2 Não é Isto Que Aqui Ele vai Jogar Lá Para Nossa Classe O que Fabricante Não é Isto Pronto Agora 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 Para Já Executar E Ver Se Vai Funcionar Então Salvando Tudo Vamos Aqui Executar Está Executando Aqui Isto Vamos Entrar Com A Nossa Senha Vamos Fazer O Teste Aqui E E E Não Funcionou Deixa Eu Ver Que Ataque Não É Ponta Que É Igual Igual Então Está Aí Talvez Pode Ser Isto Vamos Novamente Vamos Ver Aqui 1 2 3 Login Agora Sim Então Fabricante Aqui Se Eu Adicionar Vamos Ver Cancela Isto Sim Tá Legal Vamos Aqui Então Vamos Por Aqui Por Exemplo Samsung Vamos Colocar Aqui Descrição Do Fabricante Vamos Por Samsung Novamente Vou Por Aqui Somente Desta Forma Para A gente Saber Vamos Cadastrar Fabricante Adicionado Com Sucesso Ok Voltando Aqui Não Tem Como A gente Visualizar Porque A gente Não Viu Isso Aí Fica Para Os Próximos Vídeos Vou Terminando Aqui Um Abraço Tchau Tchau Tchau